Pergunta que não quer calar Cabe um dinossauro aí Nessa loucura aí Nesse bonde Tu não tá pedindo um dinossauro No meio dessa loucura Será que ele Topa entrar em suspício aí Rapaz Assim Ele tem que querer de verdade Porque senão não vai aguentar Pode até tentar Mas se ele não chegar lá com esse ódio Não vai Qualquer um que entrar ali Pode ser um ninja Se ele não tiver naquela vibe Não vai aguentar Não é só um dia Não é só um dia Tem que estar nessa loucura É tudo, todo dia Tem que olhar e falar assim, mano, é isso que eu preciso É isso que eu quero Eu tô disposto, mano Eu quero ir pro inferno e voltar todo dia É o que a gente faz ali Tá ligado? A gente vai até lá E volta, mano Você entende? Então, tipo assim Se quiser Cabe Se quiser sim Se quiser sim Mas, tipo assim, mano Tem que querer muito Mas muito Muito mesmo Mais do que nunca Mais do que nunca Tá ligado? Porque, tipo assim Não é só a questão de Ah, cabe ou não Tá ligado? O cara tem que chegar ali com a minha energia Com a energia do Jorlan Tá ligado? Com foco na parada E somar E somar Porque, tipo assim Eu não posso subtrair 0,01% Tá ligado? Só vem pra somar Infelizmente, bodybuilder é isso Às vezes você tem que ser egoísta Às vezes não Você tem que ser egoísta Tem que pensar em você Esporte individual Então, se chegar alguma coisa ali Que vai tirar desempenho Do que a gente tá fazendo Não cabe E não tô falando só de um atleta Pode ser um câmera Pode ser uma pessoa Que fica lá atrapalhando Tanto que eu já Com a energia baixa Exato Porque eu já conversei com o Júnior lá Que é quem trabalha comigo E falei, ó, seguinte Pode fechar a academia Das 4h às 7h Ninguém mais aqui Não, porque, tipo assim A gente É, tipo Tá chegando lá Tem gente gravando Não, não sei o que Não, caralho Não construí isso Dispersa, dispersa Dispersa, tá ligado? Não construí aquele lugar Pra ser um estúdio de gravação Até pode ser Mas não das 4h às 7h Que é o nosso horário de treino É sagrado, tá ligado? Então, tipo assim Se o Ramon ver esse vídeo E quiser ir lá Ele tá, mano De portas abertas Tá ligado? O Ramon é um cara Que eu gosto de graça A gente não tem muito contato Mas se ele fala assim Ô, Rafa Mano, posso ir lá treinar com vocês? Vamos Não vamos gravar? Não vamos gravar Vamos lá treinar Quer ver? Como que é? Vamos Só que assim Tem que chegar com a cabeça De que, mano É guerra É guerra Matar o outro É, e não é pro mal É pro bem dele Eu acho que ele tá precisando Um pouco disso Eu acho que não tem ninguém Que desafia ele no treino Tá ligado? Então se ele colar ali Então se ele colar ali Ele vai ser muito bem recebido Como sempre foi Só que, mano Tem que vir com a cabeça Tipo assim, mano É isso, velho Eu quero chegar lá E atrocidar o Sibã Quero passar por cima de todo mundo Calar a boca de todo mundo É esse ódio Todo dia que ele tem que acordar E dormir pensando Tá ligado? Sedento mesmo Sedento Entendeu? Tipo assim, mano Tamo de portas abertas Vai chegar pra fazer o trampo Mano, tamo de porta aberta Que seja um dia Que seja outro Só pra, tipo, trazer Fazer umas duas vezes na semana, né? É que o dia também Tipo, o treino tá focado No que o Rafa precisa fazer Exato O Jorlan falou A prioridade é o Rafa É, é o que eu falo Aí no caso seriam dois Mas assim, um dia ou outro Eu não tenho opinião em nada Eu chego lá pra fazer Sim, sim Entendeu? Então, toda a autonomia do Pinduca Pra chegar e dizer O que é e o que não é Então, quem chegar Tem que chegar com essa cabeça Quando eu fui pro Estados Unidos Treinar com o Dennis Eu deixei tudo que eu sabia de lado E fui lá me entregar Sim Ao conhecimento dele Tem humildade, né, Jorlan? Tem humildade É o ser humilde É o ser humilde Exato Falar assim Eu vim aqui pra treinar Me treina Posso entrar Fala assim Doze Doze Dez Dez Cinquenta Cinquenta Cem 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 Um de descanso Trinta segundos Acabou aí Não tem que falar Na minha visão Não existe essa negociação Só se tiver uma lesão no meio Tinei pro Barbeda Eu falo, Pinduca, ó Sinto o ombro aqui Não é não? Ele, pô Então, vem pra cá Fora isso Boca calada E executa, meu irmão E a gente tá lá pra desempenhar Acabou Não pra machucar Até porque é o que a gente falou Ah, beleza Às vezes eu tô lá fazendo um exercício Que eu sou, às vezes, mais forte que o Jorlan Sim Ele vai pegar aquele peso ali E se machuca E aí, acabou Aí acabou o desempenho Acabou o desempenho Acabou a jornada Acabou a brincadeira Então, tipo assim A gente não tá ali É... Brincando É um trabalho É um trabalho É sério Ali é um escritório Ali é... É um consultório Ali é uma parada Que a gente vai pra trabalhar de verdade Tá ligado? Então, tipo A gente pensa no que faz A gente tá ali Tomando cuidado com o que faz Porque uma lesão acabou Entendeu? Imagina, porra Tá uma parada da hora pra caralho Aí por um descuido Por uma besteira Por uma emoção que se deixa levar Vai lá e... Sei lá Machuca Estraga Estraga Entendeu? Então, não A gente não tá ali pra fazer isso A gente tá ali pra desempenhar ao máximo Então, assim Mano, é isso E fora o desempenho É como eu falei antes É fazendo o que gosta Sim Pronto É isso Porque ninguém tá lá obrigado É, ninguém tá forçando nada ali, né? Entendeu? Ele me convidou Tipo assim Me obrigou Falou Você tem que ir? Não, não Falou, cara Tá afim De passar essa caminhada comigo? Porra, demorou, mano Tipo, demorou Me suicidar Tipo isso, entendeu? Então, é isso Então, se cabe o Ramon De repente Pô, acho que eu quero ir lá Sentir esse clima Que foda Sei lá Essa vibe Pô, não sei Pô, vou lá Tranquilo, cara Só que também Não posso Não quero que ele Nunca se sinta Obrigado Por pressão da mídia Não quero isso Do público, né? Do público Sacou? Porque também Existe a Própria cabeça dele Dentro desse contexto todo O que ele pensa O que ele quer Pra vida dele O que ele almeja Então, tá tudo isso envolvido Porque quando O Alfa me convidou Eu analisei E foi isso no olho dele Então, pô O cara que tá afim De fazer esse tipo De perfil De trampo Porque ele sabe Qual é o meu Entendeu? Ele não me chamou Para fazer crossfit Tá ligado? Então, é a mesma coisa É do mesmo jeito, cara Isso não é só pra ele É pra qualquer pessoa Como o Rafa mesmo disse Né? Porque Pra um trabalho Ter bem desenvolvido A pessoa tem que Querer estar ali Querer gostar Daquilo que tá sendo feito Seja de qual jeito for Mas tem que curtir É Entendeu? Isso não vai nada pra frente Não vai Não vai É aquele lance Que eu tava falando Agora há pouco Pode ser 80 50 ou 100 Mas é o drive O querer Entendeu? O querer O cara pode agachar Com 80 mesmo Com 60 de cada Não interessa Com 20 Em 40 Mas a atitude dele Ao desenvolver isso Tem que mostrar Entendeu? Pro universo Que vai conspirar De volta Pra própria pessoa Que tá fazendo de coração E que quer aquilo de verdade Entendeu? É simplesmente isso Mais nada